Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai contar a história desse voo que acabou trazendo essas fotos que não tem como dizer que não ficaram bonitas no fim das contas, né? Já que não houve tragédia, o que nos resta é aproveitar essa imagem nesse lugar paradisíaco com essa bela aeronave indo tomar um pouquinho de água. A gente vai contar o que aconteceu agora. Essa aeronave era uma aeronave da Air France. A Air France é uma empresa muito antiga que foi fundada em 1933 e, obviamente, é a maior empresa aérea da França. No começo de 2020, eles empregavam cerca de 84 mil pessoas. E lá em 1991, ele recebeu esse 747, que era a versão 400, 747-400, de matrícula Golf India Tango Alpha. O 747, muitos de vocês aí sabem, ele é um avião fabricado pela Boeing. E essa versão 400 começou a voar lá em 1988, dois anos depois que eu nasci, ele já começou a voar e depois acabou sendo substituído pelo 747-8 ou 800, como algumas pessoas falam, inclusive eu. Em 1993, a Air France usou essa aeronave aí pra fazer o voo entre Paris e Tahiti. O número do voo era o 072. Tudo corria muito bem durante esse voo, todo mundo ali querendo curtir as suas férias. E na aproximação final, mais precisamente no ponto de aproximação perdida, se você não sabe o que é isso, comenta aí embaixo no campo de comentários, que a gente faz um vídeo mostrando pra vocês essas curiosidades de aproximação final e falando sobre o ponto de aproximação perdida. Exatamente nesse ponto, a aeronave iniciou uma arremetida. As manetes de potência foram pra frente e aí os pilotos queriam continuar a aproximação. O piloto que estava operando segurou a manete e continuou a sua aproximação normalmente. Tocou na pista com 168 nós, ou 311 quilômetros, pra facilitar aí o nosso entendimento. E o que aconteceu foi que a mão dele escorregou da manete do motor número 1. Pra quem não sabe, os motores das aeronaves, eles são enumerados pra facilitar o reconhecimento, né? E como é que eles são enumerados? Ui, bati aqui, né? E como é que eles são enumerados? Da esquerda pra direita, olhando como se você estivesse dentro dele, né? Sempre com a visão do piloto. Então, o motor da esquerda, no caso desse ATR, o motor da esquerda é o número 1 e o da direita é o número 2. Em aeronaves, quadrimotores, como é o caso do 747, que tem 4 motores, então vai na sequência, começando sempre da ponta da esquerda. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. No caso dessa história, que a manete de potência do motor 1 do 747 escorregou da mão do piloto, então foi esse motor da ponta, que ele tem 4 motores, né? Esse motor da ponta, da asa externa aqui, que foi que escorregou a manete da mão do piloto. Quando essa manete escorregou, o motor começou a aumentar a sua potência e já foi pra 107% de N1. Por essa assimetria que deu entre os motores, o motor 4, que é o motor externo da asa direita, ele acabou desarmando o reverso. E aí gerou uma bola de neve, uma sucessão de coisas que foram acontecendo por própria proteção do avião. Os reversos não armaram e o freio automático também desarmou. E aí acabou, o avião começou a ficar difícil de ser controlado e o resultado disso tudo foi que a pista que era o suficiente pra parar acabou não sendo o suficiente. E aconteceu o que a gente chama de varar a pista. Essa aeronave, então, não conseguiu parar sobre a pista e foi pra fora dela. No caso desse aeroporto aí, o que tinha depois dela era a água. E aí essa aeronave foi parar na água justamente por causa disso. Todos os passageiros de dentro da aeronave foram evacuados com sucesso. Não teve nenhum morto e nenhum ferido grave. O que teve foram quatro passageiros com ferimentos leves. Normalmente quando acontece alguma coisa que não fere ninguém até a aeronave parar, existe um grande risco de alguém se machucar durante a evacuação. Porque as pessoas ficam com medo, acabam atropelando umas às outras, acabam se ferindo durante a própria evacuação justamente por essa correria. O que acontece muito em evacuação também são as pessoas tentando pegar suas malas dentro do compartimento superior. As outras que estão atrás dela obviamente querem sair antes. Começa aquele atropelo ali naquele momento. Ou no próprio momento da escorregadeira, de sair ali da escorregadeira. Começa a sair um atrás do outro e o que está lá embaixo não consegue levantar a tempo para sair da frente. O de trás vem e já mete o pé nas costas dele. Acaba sendo uma confusão esse momento. Então por isso evita-se o máximo de fazer uma evacuação rápida que a gente chama. Por isso quando existe alguma emergência, os pilotos sempre avaliam a possibilidade de fazer um desembarque rápido. Que não é necessariamente uma evacuação. Porque nessa evacuação você está ali na correria para tirar todo mundo de dentro muito rapidamente. E aí em outras possibilidades, quando você tem uma possibilidade de fazer apenas um desembarque, você vai ter que tirar os passageiros ali, você não precisa nem armar a escorregadeira. Porque daí você evita de diversas pessoas se machucar. Você faz um desembarque normalmente ali sem a necessidade do uso da escorregadeira. E o que aconteceu com esse 747? Ele acabou sendo retirado de lá. Depois de uma operação, conseguiram tirar o 747 de lá. Ele foi consertado e acabou voando aí por mais alguns anos. Se aposentou em abril de 2011. E uma curiosidade ainda sobre ele é que ele foi o primeiro 747 400 a ser desmontado. E aí vamos abrir um parênteses porque eu particularmente não consigo ver nenhum avião virando sucata que a gente chama. Que é quando eles realmente desmancham esse avião inteiro. Eu, pra mim, tinha que doar pra algum museu aí ao redor do mundo. Porque esse avião, de uma forma ou de outra, fez história. Ou doar pra fazer obra de engenharia. Enfim, gente, eu não sei. Eu sei que me parte o coração ver um avião sendo desmanchado. Tenho certeza que o de vocês também, né? Às vezes eu posto lá no Instagram. A galera fica comentando. Postei até essa semana, inclusive, a foto de um prédio feito só de fuselagem de aviões. Mas, obviamente, que era uma montagem. Aquilo não é real. Mas, que seria uma ideia que iria agradar a gente, seria, né? Imagina você poder comprar um condomínio só feito de fuselagem de avião. E você ia ter o seu próprio, sei lá, a TR. É, a TR muito pequenininho. Vamos pegar um 737 aí pra fazer de casa. Seria uma boa ideia. Galera, não se esqueça que dar curtir e compartilhar no vídeo ajuda muito o canal. Então, se vocês puderem gostarem dos vídeos, sempre lembrem de fazer isso. É de graça, não custa nada, tá bom? E é isso daí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.